Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Rape Rats! Aqui porque tinha channel, tinha channel, tá ligado? E, mano, já vai deixando aquele likezão com força, mano. Sabe, pega aquela dragon e, mano, senta o ataque mais brabo de todos. É que eu não sei o nome, né? Mas senta o ataque mais brabo de todos no like. E, velho, já se inscreva. E, meu parceiro, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de RP que vocês tanto amam, tanto gostam. E tô aqui com o mano, o Nykolas, que ele também posta uns vídeos de alguns episódios de RP lá no canal dele. Então dá uma passadinha lá. E, Nykolas, o negócio é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui pra falar de coisa polêmica. O tamanho da minha beleza. É, é verdade, é polêmico mesmo. Porque, olha, você é feio, hein? Ah, João, eu diria que você ia me elogiar? Mas por que eu te elogiaria, meu filho? Ah, é muita convivência. Nossa grande amizade. Mas convivência e amizade não te deixa mais bonito, sua? Mas você deixa o seu amigo mais iludido. Não, aí eu estaria mentindo pra você, não estaria sendo só amigo. Então tem que dizer bem a verdade, tu é muito, é feio. E não quer dizer que você é meu amigo? Olha aí, é a ideia. Se você não quiser que eu seja, eu não sou a sexista. Não, eu aceito. Nunca critiquei isso. Então tá bom. Bom, mas o negócio é o seguinte, meus caros. Nykolas. Se eu falar que esse tempo todo a gente usou essa nenêzinha aqui errada. Ah, não. Não, 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 não. É, tô te falando. O negócio é o seguinte. Muitos de vocês, não. Algumas pessoas falaram no meu último vídeo, falaram assim, João, não upa a Buda. Deixa a Buda quietinha. Não faz nada. Pega todos os seus pontos e divide entre estamina, entre corpo a corpo e vida. Agora, eu não sei se isso é real, oficial. Tanto que vocês podem ver que tipo assim, mano, eu... Quantos pontos de fruta você tá aí, Nykolas? É 1.341. 1.341. Que level que você tá? 791. Ó, o Nykolas tá um pouco a mais que eu, só que ele tá com a fruta, tipo assim. Vem cá e toma um hit desse bicho aqui. Vamos ver quanto de vida você toma. Tem que ser com o hack ativado. Vai lá. O hack da... Ah, entendi. Ó lá, o Nykolas toma 202, rapaziada. E a fruta dele tá a quanto que você falou? É 1.341. Eu, que a minha fruta tá 900 e pouco, eu tomo 184 de dano. Agora, o porquê é porque provavelmente o meu hack tá mais upado do que o do Nykolas. Mas tipo assim, vocês veem que não tem noção que por mais que ele tá com a fruta mais forte do que eu, não tá dando mais dano. Então, mano, hoje eu vou fazer o teste verdadeiro. Vocês viram ali que eu tô tomando 182 de dano. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o código aqui. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Esse aqui é bem antigo. Nossa, funcionou, Nykolas. E agora eu tenho 2.271 de status, né? Se eu fosse colocar no máximo, 2.100 eu colocaria no máximo. Mas, né, não é isso que a gente quer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 1.300 no melee e eu vou colocar 971 na defesa. Então, atualmente eu tenho 5.000, praticamente 5.000 de vida. É só eu colocar a capa aqui que eu fico com 5.000 de vida. E eu tenho 6.700 de energia. E, meu parceiro, o negócio é o seguinte. Se eu tomar um dano dele e funcionar, quer dizer que, mano, a gente literalmente, a gente sempre utilizou a nossa fruta errado, velho. Mano, será que é verdade, Nykolas? Ó, 182. Deixa eu tomar um dano. 184. É, agora eu buguei. Ó, mudou 2 de dano. O porquê, eu não sei. Eu acho que a fruta impacta, deve impactar um pouco, não sei. Mas, sei lá, mano. Agora, eu dou dano, tipo assim, muito mais fácil no bichano, ó. Ó. É, mas... Eu não sei se é porque sua vida ainda tá recuperando. Aí eu não consigo tirar uma noção. Porque, tipo, realmente tá acontecendo. Não, eu não tô tomando dano. Será que tem o bichão rengo ali pra nós derrotar? Será que tem o boss aqui? O Dio? Ó, ele é bom, viu? Mas é muito ruim derrotar ele. Ah, por quê? É muito complicado. É todo doido ele, dos beregudassos, no caso. Ele é doido. Por que que ele é doido? As habilidades que ele solta... O ruim é que, tipo, quando ele te pega, ele solta um combo tão louco do louco. Cara, eu não acho o Diamond tão forte, não. Eu não sei se ele spawnou, né? Deixa eu ver se ele tá ali. Acho que spawnou. Ah, ele tá ali sim. Vamos ver se eu consigo derrotar ele, Sussu, no bambu. Sem ajuda? Ah, não preciso de ajuda, não. Quem precisa de ajuda aqui, meu filho? Tá certo, então. Confio em você. Você tá falando com o Professional Blox Ruiters? Só vou assistir. Não, mas é isso mesmo que eu quero que você faça. Ah. Que o pai dá aula. Cara, eu não consigo acertar minhas habilidades. Vai ter que ser no socão mesmo. Caraca. Teve maior dificuldade pra acabar com ele. Você tá fazendo isso em segundos. É, eu só não consigo acertar minha habilidade. Agora, por quê? Eu não sei. Se eu tivesse vindo com a vida cheia, eu teria matado ele mais fácil. Só que eu tô sofrendo um pouquinho. Porque corre o risco dele me matar aqui. É necessário passar por dores, sofrências. Ó, derrotei. Pronto. Easy. Poderia ter deixado eu dar um tapa e até pegar a missão, né? Ah, acho que sim. Só pra pegar XP. Cara, nem... Mano, eu não tô nem acreditando nisso, Nicolas. Que tipo assim, a gente não precisa upar a fruta pra usar a Buda. Mas e agora eu que upei o 1300 e pouquinho? Eu vou fazer o quê? Deixar? Olha, você tem duas opções. Você pode resetar. Ou você continua do jeito que tá e vai upando as outras coisas. Porque tipo assim, no final de tudo, no final do final, você vai simplesmente fazer o quê? Você vai deixar tudo meio que igualado. No final, no final, vai ficar 2100 de melee, 2100 de defense e 2100 de fruta. E aí depois você... Mano, você vê o que tu faz. Cara, eu acho que ainda pra ser bem sincero, mano, pelo fato da fruta tá desse jeito, eu falo que ainda vale a pena virar espadachim de Buda, viu? Espadachim? É. Eu não sei quais as espadas são boas. Ah, tem várias que são boas. E onde pega? Tem como eu ficar com as três espadas? Quebra! O estilo santuril tem sim, você tem que pegar as três espadas. Mas é três espadas específicas? As três espadas do Zoro. Ah, sei lá, vai que é porque ele faz o santuril com qualquer uma, né? Ah, não, mas aqui é com as três espadas dele, né? Tem que ser lá certinho... Cara, pior que eu não sei o nome certinho das espadas do Zoro. Mas, ó, uma coisa que é bom é que a gente já tá fazendo isso pra gente poder encaminhar diretamente pra um dos passos mais importantes. Porque era legal a gente pegar o Superwoman, que é um estilo de luta muito, muito forte. E pra pegar o Superwoman, a gente precisava pegar 300 de maestria nos três estilos de luta. A gente, inclusive, não pegou um no mundo antigo, que é o Sharkman Karatê. A gente precisava pegar ele pra poder upar e fazer o Berego Tegos. Mas o meu ainda, o meu estilo elétrico, ele tá em 241. Porque como eu não tava upando, meio que ficou de lado. É, e se eu dizer pra você que eu matava em 150? Nossa, aí você tá lascado. E ainda tem a maldadezinha, Nicola. Se eu ativo a maldade aqui, o pai já vai bem mais rápido. Maldade? É, quem sabe, sabe. E por que você vai me contar? Por saber também? Ah, não. Eu quero fazer parte desse sabem, sabem. Não, depois eu te conto. Mas tem a maldadezinha aqui, ó. Que faz bater bem mais rápido. Ó, Tommy. Só chame no Vraulis. Ah, você tá tão forte que nem compensa juntar tudo, né? O quê? Como assim? Juntar tipo os três pra depois derrotar. Ah, até vale a pena. Mas demora mais, eu acho. Três segundos você derrotou os cabinhas já. Ah, essa é a ideia, né? Ser o mais rápido possível. Hum. Mais rápido só eu. Só o Fresh. Eu ainda quero par o meu estilo... A minha raça, né, mano? Porque a Mink, quando pega na V2... Papai do céu. Ah, a gente fazia a nossa Ride. Não, eu tô falando da raça. Mas... Eita, é, né? Eu tenho que parar de tomar dano pra água. É, então. Você consegue o Papai do céu. Pra V2, mas pra gente conseguir fazer as missões das raças, a gente primeiro precisa ter level 1000 e fazer uns negocinhos aí. Ó, eu lembro que você falou que o da orelhinha, ele aumenta só o seu pulo. O do... Não, a da asa, perdão. E o da orelhinha, ele aumenta só a velocidade e o pando melhora outra coisa lá que eu não lembro agora. O meu, esse só não leva dano. Você não leva dano da água e você aumenta o dano que você toma. Tipo assim, você se torna quase imune quando você usa sua habilidade. Ah, entendi. Então é muito boa. Não, é da hora, é da hora. Não, é da hora, não é coisa ruim, não. Eu pensei que eu só não levava dano da água. Não, não, não. Você ativa lá, você lança um rainho e tu não toma dano. Então eu quero ativar. É um negócio doido. Uai, é o que eu tenho... Mas pra funcionar a ativação, você precisa pegar o V3. Ah. Mas eu caio do mesmo jeito, missão da demuncia cumprida. O V3, se eu não me engano, da Sharkman, você tem que derrotar uma Ceabiste. Ah, aquele negócio, aqueles bichos do mar, né? É, isso mesmo. Ah, lembrei. Você precisa pegar a V2 primeiro e daí fazer o Ceabiste. A gente ainda precisa fazer a quest do Gladiador. Cara, eu não lembro. A gente já consegue fazer a quest do Gladiador? É que level? Ah, eu não lembro exatamente. Porque se a gente conseguir fazer a quest do Gladiador, a gente já pode fazer. Porque ela dá um capacete pra gente que aumenta o nosso dano de ataque. De ataque físico. Então, é até legal esse capacete do Gladiador. Eu só tenho que ver se a gente consegue fazer essa missão. Que eu acho que tem um level específico. Agora eu não sei se é 700 e pouquinho, se é alguma coisa a mais. Cara, deixa eu ver aqui. Porque, né, a gente não lembra de tudo. Ah, lembrar de tudo também é pedido, mas... Não, é que o puzzle do Gladiador falta muito tempo, ó. É, Coliseu Quest. A gente precisa ter 850. É, não é tanto assim, não. Preciso de 60 levels. É, eu no caso preciso de 87. É quase a mesma coisa. Preciso de um pouquinho aí, preciso de um coisa. Mas, ó, Nicolas, outra vida a fruta assim, hein? Eu nem tinha upado. Porque, quando eu vi vocês comentando sobre isso, eu falei, Não, mano, eu preciso fazer um vídeo testando isso. Não vou ficar upando meio que a toa aqui, não. Então, eu fiz o teste. E aí, agora, eu quero ver qual vai ser a do rolê, mano. É, se, tipo assim, mano... Não, a gente já fez o teste, na real, né? Já mudou totalmente. É outra coisa. É, não compensou realmente. De fato, a gente não dá nada a fruta. Deixar do jeito que tá. Ela já tá fazendo o funcionamento dela. E só Brawlers. O que a gente quer mesmo da Buda é esse negócio da gente, né? Não tomar o dano. Agora, o dano dela, das habilidades, muito difícil. Eu, talvez, só up, rapaziada. Porque eu preciso, é... Despertar ela. Mas a única coisa que eu quero despertar dela também é transformação. Depois que eu despertar a transformação, tá... Tá safe. Tá safe dos zones, safe dos EVs. Não, é safe dos zones mesmo. Ó, vamos ver se eu consigo. Nossa, olha, não dá dano, velho. Eu percebi que você tá tão apelão que, tipo... A Buda é quase como se fosse uma logueia, já que você não... Não leva dano pelo ataque. Olha como eu não dou dano com a fruta. Porque a fruta tá level 1, eu não dou dano, mano. Não adianta, não adianta, não adianta. Eu posso fazer o que eu quiser que não vai. Bom, mas família, é isso, mano. A gente conquistou, né? Mudamos o rolezinho. E fica a dica. Fica a dica. É de grátis, não custa nada. E se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma dica dessas. É isso, tropa. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.